Se você for mais sincero, nem mesmo o câncer parará diante de sua oração. Se você for mais sincero, nem mesmo o câncer parará de sua oração. Se você for mais sincero, nem mesmo o câncer. Se você for mais sincero, nem mesmo o câncer parará diante de sua oração. Se você for mais sincero, nem mesmo o câncer parará diante de sua oração. Queremos dar boas-vindas a mais um amigo, a mais um irmão, a mais um ouvinte e a todos que já são nossos ouvintes. Hoje a nossa reflexão está baseada em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 8. Onde o apóstolo São Paulo diz, Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Devemos fazer festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Este é o nosso tema, sinceridade. E para isso recorremos a mensagem paradoxo. Pregada pelo profeta desta era, mensagem paradoxo, a partir do parágrafo 61, onde ele nos conta a história da mamba, aquela serpente perigosa da África e de muitos outros lugares do mundo. A mamba sempre foi temida por muitos homens e o profeta de Deus, William Marion Brana, teve uma visão, certa vez, de uma serpente chamada mamba, tentando vir após ele para picá-lo. E nós vamos contar a vocês neste momento, amados irmãos, em detalhe esta história desta visão que o profeta de Deus teve e que resultou no fim, Deus o chamando para ser mais sincero. Deus disse para ele no final, Se você for mais sincero, você amarrará esta serpente. Vamos ver agora o teor desta pequena história. E eu vi os ramos se amassando na visão e olhei e eis que veio uma imensa e monstruosa cobra rastejando por entre o mato. E pensei, agora, sabendo que isto é uma visão, então devo ver qual é. E este animal era uma besta e ela rastejou rodovia acima tão logo que eu pude vê-la. Eu percebi que era a tão temível mamba. Agora, uma mamba é uma cobra africana cuja picada é a mais mortal de todas as coisas. Não há nada tão venenoso como uma mamba. A cobra, naturalmente, representa pecado, morte. Nós temos neste país a cascavel e outras cobras. Muitas dessas cobras, se você está em mau estado de saúde e uma tepica, ela pode te matar e se você não procurar socorro imediatamente. Então, nós vamos para a África e nós encontramos a cobra. Há uma cobra preta. Ela é uma cobra perigosa. Ela tem uma picada mortífera também. E há a cobra amarela, a qual está acima dela. A cobra amarela. A vítima morre com uma morte horrível. Ela mata de sufocação. Ela paralisa o sistema respiratório. E eles não podem respirar. Eles simplesmente abrem suas bocas e ofegam e tentam e morrem assim. Esta é a espécie de cobra que estava apenas um golpe para pegar Biripol quando pegamos a cobra na África. Então, na visão veio esta mamba. Ela é mortífera. Simplesmente, ela é tão rápida que você não pode vê-la. Ela vai para a ponta dos galhos e impulsiona a si mesma com a parte traseira de seu rabo. Simplesmente se vai. Te ataca na sua face. Geralmente, levanta-se alto e te golpeia duramente. E quando ela te acerta, você simplesmente respira poucas vezes e se acaba. Envolve-se real. Torna-se real. Apenas paralisa. Cai na corrente sanguínea o seu veneno. Envolve os nervos. Você morre em apenas poucos segundos. E ali estava aquela mamba, naquela visão, vindo sobre mim. Eu pensei bem. Eu olhei para ela. Ela olhou com raiva para mim. E ela mostrou sua língua e veio. Mas quando ela chegou perto de mim. Bem, ela correria mais rápido. Então ela ficou mais e mais lenta. E apenas trêmula. Parada. E então alguma coisa segurou. Ela não pôde me picar. E ela virou-se para o outro lado. E tentou se aproximar daquele lado. E poderia voltar e começar a mover-se com um som sibilante. Exatamente vindo em minha direção devagar. E mais devagar. E mais devagar. E então uma parada. E então balançou-se e voltou-se. Ela não pôde me atingir. Ela não pôde me atingir. Então na visão. Eu vi. Que ela virou-se e olhou para meu amigo. Que estava comigo. E de longe. Ela foi após o meu amigo que estava comigo. E eu vi meu amigo simplesmente pulando no ar. Sobre ele. E sobre ele tentando. E ela estava para atingir este meu amigo. E eu pensei. Oh. Se ela pelo menos o tocar. Será morte instantânea. Não era de se admirar que todos estivessem com tanto medo. Pois quando essa coisa te atinge. É morte instantânea. E na visão. Ela estava exatamente atacando desta forma. O meu amigo. E eu lancei minhas mãos para cima. E disse. Oh Deus. Deus. Tenha misericórdia. Do meu irmão. E eu disse. Se aquela serpente o atacar. Ela o matará. Então a serpente voltou-se para mim. Quando eu disse aquilo. E olhou para mim outra vez. E uma voz veio de cima para mim. E disse. A você tem sido dado poder. Para amarrá-la. E derrotá-la. Ou qualquer coisa que você quiser. Eu disse. Bem. Deus. Que devo eu fazer? Ele disse. Há uma coisa que você deve fazer. Você deve ser mais sincero. Você deve ser mais sincero. Eu disse. Bem. Deus. Perdoe-me por minha insinceridade. Deixa-me ter sinceridade. E quando eu levantei minhas mãos. Para ele novamente. Uma grande coisa que veio a mim. Levantou-me. Pareceu como se todo o meu corpo. Fosse carregado com algo. E eu olhei para a serpente. Então. Ela começou a mover-se. Na minha direção. E ela não podia fazê-lo. E eu disse. Satanás. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te amarro. E aquela serpente. Mamba. Uma fumaça azul. Subiu dela. E ela enrolou-se. E fez aquele sinal. Como um S. Maiúsculo. Feito ao contrário. Um sinal. De S. Que significa. O amarre. Este. Ou alguma coisa. Sob ele. Porque ela estava vencida. E uma fumaça azul. Saiu dela. E seu rabo. Chocou-se. Consigo mesma. Para matá-la. Ao redor de sua cabeça. Quando ela fez este S. Ao contrário. Aquele. Essa. Significa. Como uma conjunção. Chocou. Ela. Para a morte. E o irmão. Estava. Livre. E naturalmente. Eu. Também. Estava. Livre. Porque eu. Suscitei. O nome. Do Senhor. Jesus Cristo. E disse. Eu. Te. Amarro. E eu. Fui. E a. Esmaguei. E eu. Disse. Agora. Eu. Quero. Descobrir. A. Porque. Isto. É. Visão. E eu. Toquei. Sobre. A. Coisa. Uma. Alça. Sobre. Um. Jarro. E apenas. Feito. De um. Cristal. Sólido. E eu. Disse. Pense. Nisso. Rapidamente. Aquela. Fumaça. Azul. Era. Aquilo. Todos. Elementos. E tornado. Vidro. Aquela. Serpente. Fez. Um. Se tornou. Como. Vidro. Então. Voz. Veio. Novamente. Disse. Você. Pode. Desamarrá-la. Também. Então. Eu. Disse. Satanás. Para. Que. Eu. Posso. A. E. Quando. Fiz. Ela. Começou. A. Se. E. Eu. Disse. Eu. Aprendo. Volta. No. Do. Senhor. Jesus. Cristo. E. Quando. Eu. Fiz. A. Fumaça. Saiu. Dela. Tornou. Se. Um. Cristal. E. Então. Quando. Ela. Fez. Aquilo. Aquela. Voz. Disse. Agora. Você. Deve. Ser. Mais. Sincero. Do. Que. Você. É. Então. Aquilo. Me. Deixou. E. Eu. Estava. De. Pé. No. Quarto. Amados. Irmãos. Amadas. Irmãs. Acabamos. De. Ler. O. Relato. Desta. Visão. Do. Nosso. Profeta. Ele. Ele. Teve. Esta. Visão. Desta. Mamba. A princípio. Querendo. Picá-lo. Já. Que. Temeu. O. Profeta. De. Deus. Ela. Recuou. E. Foi. Até. O. Seu. Amigo. E. Quando. Profeta. Viu. Que. Ele. Seria. Defendido. Por. Ninguém. Ele. Clamou. O. Nome. Do. Meu. Amigo. E. A. Serpente. Não. Mais. Se. Sobre. Ele. De. Ele. 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 Então. Disse. Eu. Te. Amarro. Em. Nome. Do. Senhor. Jesus. Cristo. É. Que. Deus. Falou. Para. Você. Amarrá. Ou. Desamarrá. Você. Precisa. Ser. Mais. Sincero. Sincero. Suas. Sincero. Para. Comigo. Mesmo. Que. Sou. O. Seu. Deus. E. Nesta. Reflexão. Eu. Quero. Chamar. Sua. Atenção. Meu irmão. E minha irmã. Que. Muitas. Vezes. Nós. Oramos. Para. Deus. Decipar. De. Nossa. Frente. Mambas. Serpentes. Ferozes. Que. Vem. Querendo. Picar. A. Nossa. Emoção. O. Nosso. Sistema. Emocional. Os. Nossos. Filhos. A. Sua. Esposa. O. Seus. Irmãos. Quantas. Vezes. Nós. Somos. Vítimas. Destas. Serpentes. Mambas. Que. Vem. Nossa. Direção. Para. Picar. A. Nós. Não. Podemos. Fazer. Muita. Coisa. Por. Não. Sermos. Devidamente. Sinceros. Em. Nossa. Vida. E. Deus. falou. Profeta. Para. Você. Amarrá-la. Ou. Desamarrá-la. Você. Precisa. Ser. Mais. Sincero. E. O. Profeta. De. Deus. Perdoe. Me. Por. Minha. Insinceridade. E. Naquele. Momento. Deus. O. O. Perdoou. Naturalmente. Ele. Deu. Poder. De. Amarrá-la. E. Como. Lemos. Depois. Ele. Desamarrou-a. Para. Provar. Que. Realmente. Ele. 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 vereou-a. Deu. A. Ali. centre. Maarchater. Sincer. Em. Suas. O. Caкра. Parará. De. Suas. A. O. Isto se deu com muita frequência, ele realmente foi sincero e não só o câncer parava diante da oração do profeta de Deus, mas até a morte parou diante da oração dele, porque nós vemos que ele em nome de Jesus ressuscitou muitos mortos e até animais, tudo porque ele foi sincero diante de Deus. Se você for mais sincero, você poderá amarrar esta serpente. Se eu for mais sincero, eu poderei amarrar serpentes da sua vida, meu irmão, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Se você for mais sincero, você poderá amarrar serpentes que vêm para cometer seus familiares ou até mesmo você. Então que tal todos nós juntos neste momento dizermos esta mesma frase? Ó Deus, perdoe-me por minha insinceridade. Paulo disse, pelo que façamos sacrifícios, veja amados irmãos, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, você sabe que todos os meses nós tomamos na igreja o pão asmo, o vinho tinto e o pão asmo, que fala da pureza, asmo fala da pureza e Paulo diz que nós devemos fazer festa com os asmos da sinceridade, uma sinceridade pura diante de Deus lhe faz amarrar todas as serpentes que vêm picando a sua economia, picando o seu sistema emocional, querendo picar a sua alegria, querendo matar o gozo do Senhor em sua vida, você pode amarrar todas essas serpentes que vem tentando picar e minar o gozo, a alegria, a certeza de sua salvação. Ó Deus, perdoe os meus ouvintes pela nossa insinceridade e nos ajude a ser mais sincero que esta reflexão, possa ser uma bênção para cada irmão, para cada irmã e que todos consigam de ti, ó Pai, ser mais sinceros para então amarrar todas as serpentes malignas que vêm contra nós pela estrada desta vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus, mesmo sem entender, Prosseguindo vou crer Sei que irás me guiar Sempre me susterás Com Tua graça e amor Tu me cerca, Senhor E se tudo voltar Isso me lembrará Nada tenho aqui Mas eu tenho a Ti Tu me susterás Nada de faltar Dependente sou Dependente de Tua graça e amor Tu me susterás Tudo me susterás Nada de faltar Tudo tenho em fim Pois eu tenho a Ti Tu me susterás De tão grande amor De Tua graça, meu Deus Bem maior que os meus Puro eu quero ser Mas te imploro poder Para Ti ser leal Neste mundo tão mal E se nada faltar Me ajuda a me ajuda Tudo me susterá Tudo que tenho aqui Foi me susterá Foi me susterá Foi me dado por Ti Tu me susterá Tudo me susterá Tudo me susterá